Fala pessoal, estou aqui nesse vídeo para mostrar um comparativo entre as duas caixas 14x8 da Spank onde uma está com aro diecast e a outra está com aro de 2mm nós temos aqui as duas caixas iguais com a mesma pele, com a mesma afinação a mesma esteira de 36 fios e com 10 afinações então aqui é basicamente para você sentir a diferença de uma caixa com aro diecast e outra com aro de 2mm Fala pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau.